É isso aí galera, tamo aqui ainda Já já vamos pegar ali, fazer o retorno ali, pegar a sentida em Viúna Tamo aqui na Rapunza, Rapunza Tavares Celulazinho hoje vai com o GPS ligado E o pessoal ficou pra trás, chegaram aí, vou ter que esperar eles E eu tô mantendo uma média aqui de 90 90 por hora Mano, interior de Viúna Hoje tá calor, hoje tá 28 graus lá fora Pior que eu acho que vou ter que parar ali pra esperar eles Não, o pessoal aqui vai pra Viúna Em 600 metros, pegue a saída 45 em direção a Viúna Não sei se dá pra ver a leitura da placa aí Mas no celular dá pra ver, né Agora vamos ver aí Pegue a saída 45 Nossa, a saída é 45 Tá certo aqui Em 800 metros, mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para a Viúna Piedade Agora você sabe onde que é em Viúna 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 Mantenha-se à direita na bifurcação Em 400 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a rodovia Bungiro Nakal em direção a Ibiú na Piedade Ibiú faz uns dias, hein pessoal, que eu andei aqui Tem mais de anos já, hein E eu acho que a última vez que eu vim aí foi no sítio desse rapaz aí que a gente tá indo hoje Amor, eu sei que sabe onde que é em Viúna Agora... Saia da rotatória para a rodovia Bungiro Nakal Continue na rodovia Bungiro Nakal por 9 quilômetros O bom que aqui agora parece que é duplicado, até em Viúna Tá dando voada, hein Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.